Aprendizado de matemática, geografia, biologia, tudo ao ar livre e acrescente nisso uma alimentação saudável. É o que tem acontecido com estudantes de Sorocaba que cultivam uma horta dentro da escola, olha só. Pausa no aprendizado dentro da sala. É hora de aprender aqui fora. Alunos do sexto ao nono ano desta escola estadual em Sorocaba participam de um projeto para cultivar legumes e verduras numa horta aqui mesmo. O plantio começou em agosto e hoje é dia de colher. A dedicação dos estudantes deu resultado. Tudo bem verdinho. Alface crespa, americana, rúcula e tem até milho. Gustavo é engenheiro agrônomo e acompanhou esse processo. Eles tinham uma ideia na cabeça que foi como um projeto de uma casa, né? Que você vai até o engenheiro, até o arquiteto, dá mais ou menos o desenho e a gente fornece uma solução. Aqui eles veem como que acontece a velocidade que a coisa cresce, o que precisa fazer, o que dá errado, o que dá certo. Para a Agatha é até uma terapia. Um momento também que ajuda a gente a relaxar, porque é algo terapêutico também. Então envolve, além do ensino, a parte da terapia ali no cultivo das plantinhas. Matheus diz que a experiência é única e fica feliz em ver o resultado do trabalho em conjunto. A gente poder explorar coisas que a gente não iria aprender em sala de aula é uma coisa muito única. E depois da colheita lá na horta, os próprios alunos trazem todos os produtos aqui para a cozinha, já que todos eles serão utilizados na merenda do dia. Além do aprendizado no canteiro, é também uma forma dos estudantes entenderem a importância de uma alimentação mais saudável no dia a dia. Ana Beatriz conta que já passou a adotar o hábito de consumir produtos mais saudáveis em casa. Tenho uma irmã pequena, então pode muito ajudar eu na minha alimentação e na minha irmã. Henrique também já percebe os benefícios na vida dele. Ajuda a perceber os benefícios dos legumes, verduras e frutas. Alessandra é uma das professoras responsáveis pelo projeto e diz que com a horta consegue ensinar matemática, com a medição dos canteiros, geografia sobre a incidência do sol, biologia e muito mais. Ela já nota uma diferença no comportamento dos estudantes. As primeiras formações, eles não tinham muita ideia do que era vivenciar isso. Aí, conforme eles foram utilizando o espaço, se adequando, eles se sentiram pertencentes. Eles levam isso para casa também. Um vazinho lá, que era improdutivo, eles começaram já a cultivar umas pequenas hortaliças ali. É muito legal, né? Porque o adolescente nem sempre gosta muito de verduras, legumes, e eles podem criar esse hábito, aprender mais na escola e levar tudo isso para casa. E aí, vamos lá.